Olá pessoas lindas! Estamos novamente aqui juntos com o programa Entre Elas na TV Paraná e depois dessas festas todas, ainda continuamos no clima de férias, verão e nada como conhecer as novidades, as coisas bonitas que aqui na Fabiana Costa sempre tem muitas. Estamos aqui para conhecê-las novamente, não é Fabiana? Isso mesmo Angela, temos a coleção de verão que sempre está linda, a gente já mostrou um pouco nesse final de ano e a gente continua com as novidades, até porque tem muitas ainda, muito passeio, as férias, as viagens, então a gente separou vários modelos lindos para vocês aproveitarem nessa época. E para a gente ficar bonita, não precisa muita coisa, né? Nós sempre temos a necessidade, né? Não precisa festa, não precisa Natal, Ano Novo. Ocasião, né? Não precisa de uma ocasião. Não, nós somos a ocasião, não é? Isso mesmo. Nós sempre queremos estar bela, estar assim, roupa nova, nossa, levanta tanta autoestima. É sempre bem-vindo, gente, não precisa de motivo, a gente compra e pronto. E é adorável. É, para mim está sendo um problema. Eu estou adorando, eu estou adorando a minha cliente nova. E aqui não para de chegar novidades, gente, não para. É, é uma peça mais linda que a outra. Então vamos mostrar, Anjela? Vamos. Bom. Vamos. Só as que eu não quero. Vou mostrar para você. Olha isso daqui, Anjela. Olha que peça maravilhosa. Essa daqui é da coleção da Tigresse. É uma tia, uma blusa, né? Inteira de crepe, né? E tem essa estampa, né? Que é de Nossa Senhora. E ela é impressa na peça, né? Ela parece que é um monte de pedrinha de bordado, mas é impresso mesmo. Então é uma peça linda, né? É muito linda. Muito. É diferente do que a gente vê. A Tigresse tem isso, peças realmente diferenciadas. Então você pode combinar ela tanto com uma peça mais casual, colocar com jeans e colocar, quanto você colocar com uma peça de alfaiataria, uma calça, tudo e ficar um pouco mais chique, né? Então é uma peça versátil. Que ir para um jantar, para um restaurante, nossa, está muito bem vestido. Com certeza. Porque o tecido dele é nobre, né? É um crepe, né? Então ele tem... É diferente da malha. A malha deixa mais casual. Aqui é um crepe. Então se ela quiser até ficar mais elegante, combina com uma calça de alfaiataria ou uma saia. Perfeito. Que fica mais chique. E se quiser ficar mais casual, coloca o jeans e pronto, né? É que a gente achamos chique naturalmente, né? A gente já é, né? Sim. Perfeita, muito linda. Eu adorei essa peça, bem diferente, né? E bem cara de verão, né? O branco que não é... E outra peça, assim, o tecido por ser crepe, ele é mais leve, né? Sim. Então é mais gostoso de usar. E muito usável, muito usável. Bom, essa daqui também é muito gostosa, é uma da Lança Perfume. Olha a malha, que delícia. Bem fininha, né? Bem gostosa. Com essa estampa, com os tons de dourados, né? No off. E agora, o detalhe dela tá nas costas. Olha que lindo. Ela tem esse trançado, assim, né? Transpassado, na verdade. Que fica bem bonito. Dá um charme. Então, parece que... É uma malha que não parece malha, assim. É verdade. É só se pegar nela. É por causa da estampa, né, Ângela? A estampa modifica bastante a peça. Então, é uma peça super gostosa de usar. Pode colocar com shortinhos, né? Que fica linda. Nossa, um charme. Uma calça branca também, vai ficar bem elegante. E é uma peça bem casual, né? Então, acho que fica bem vestida. Nossa. Mas, super confortável. Pra qualquer ocasião, né? Não tem? Não tem. Agora, eu separei aqui, ó. A média dela é um cropped. Caiu. Lindo. Esse daqui é da Tuarte. Uma estampa floral, né? E tem esse detalhe todo da renda. Então, é um topzinho. E aí, tem a saia. Segura o cropped. Ó. A saia. Na mesma estampa. Olha, que graça. Que forma o conjunto, né? Então, agora, pro verão mesmo, pro calor. É uma roupa super agradável. Fica bem vestido. Uma estampa linda. E depois, as peças podem ser usadas separadamente. Sim, perfeito. Agora, você está usando bastante as calças de cosal. O salto pra usar com cropped fica lindo, né? Nossa, é perfeito isso aqui. Uma rasteirinha com tênis, com... Nossa. É verdade. Com o salto, você fica mais... É. Pra sair, né? Uma rasteirinha, um tênis. E a própria pro dia a dia. É o que pede o nosso verão, né? Praia, né? Nossa. O pessoal viaja bastante, carnaval e tudo mais, né? Então, é ideal pra agora, pro nosso clima de verão. Então, mais estampa linda, né? É, pra colocar na mala, não amassa, é perfeito. Outra coisa importante, né? A gente viaja, né? Levar peças que não amassam. E essa peça, realmente, o tecido dela não vai ficar amassado. Muito confortável o tecido, as... E pra usar o colgador em conjunto, né? Eu também. É muito mais prático. Não precisa ficar pensando o que vai. O que combinar, né? Ah, o que eu vou pôr com isso? Eu também. Eu prefiro, muito. Então, essa é uma opção linda. E tem outra tendência agora, que a gente viu bastante, são as batas. E são peças leves. Olha que linda essa peça aqui. Olha que charme. Ela é bem levezinha. Ela tem uma amarração, tanto aqui no decote, quanto na cintura. Que daí fica tipo um camisete, tá vendo? Que dá pra ajustar. Sim, dá pra ajustar aqui. Isso pra marcar mais a cintura. E o detalhe lindo, nas costas, de renda, né? Nossa, é perfeito. Então, é uma peça assim, é bem leve, bem casual. É gostosa de usar, porque o verão precisa de peças assim, né? E ela é linda. Uma estampa bem suave, com floral, né? E os botõezinhos, fazendo uma camisa. As cores. Bem delicada. Isso, é verdade. É uma peça super delicada, né? Tem um babado, tem a renda. E a estampa bem pequenininha, bem delicadinha mesmo. Mas que cabe em qualquer lugar, né? É verdade. Pra uma saia, com uma calça, uma faiataria, fica perfeito, com jeans. É. É assim. Hoje nós precisamos pensar, né? Tem que ter peças assim, né? Sim. Que a gente pode usar em outras combinações. Porque hoje a gente tem que pensar na versatilidade, né? Isso mesmo. Agora, olha que lindo isso daqui, essa blusa. Eu não gosto de brilho. A base da Ângela, magia. É, exato. Assumido. Então essa é pra você, Ângela. Vou falar pra você. Olha que linda. Teira de seda, com todo esse bordado, aplique nessas pedrinhas, né? Chique, gente, muito chique. É muito bonita, né? No rosê, né? É. Olha só que perfeita. E aí, pra ajudar, segura aqui pra mim, Ângela. Olha o que que tem. Pra combinar. Aff. Na verdade, esse daqui é um shorts, né? É um shortinho. Que lindo. Parece um short de saia. Então, pra usar, a gente que gosta de conjuntinho, fica perfeito. Então você coloca os shortinhos, com a blusa, né? Na mesma estampa, no mesmo padrão. E é legal que ele, assim, apesar de ser curtinho, é um short. Então a gente fica mais confortável, né? Sim, bem mais à vontade. E fica mais para a vontade. Então, essa aqui é a nossa dica aqui. Olha isso aqui, uma roupa pra baladinha. Pra sair isso mesmo, baladinha de praia ainda, né? Nossa! Fica linda. Gente, que perfeito! E super confortável também pra usar, né? Mas essa estampa tá maravilhosa, né? É, pena que eu não tô na idade de baladinha, mas... Olha que eu te levo, hein? Essa roupa! Opa, tô gostando já, né? Angela, falando em tigresse, olha que linda essa blusa cropped, no estilo ciganinha, né? Que a gente fala que fica com os ombros à moça. Ela é mais curtinha, mas ela não fica muito como se fosse um top. Porque ela usa bem no ombro, então ela vai ficar... Ela tampa toda a barriga, né? Não vai ficar aparecendo. E aí ela tem essa manga mais comprida, né? Com o detalhe dos babados, tudo. E fica um charme. É uma peça que você faz várias combinações. Agora tá usando bastante as peças de cos alto. Então, é uma ótima opção pra você colocar com as calças, com as saias, né? A tigreza é bem diferenciada, né? Ela tem, assim, um estilo próprio. Estilo próprio, é verdade. E a gente identifica, assim, de cara, sabe o que é, né? E que chama atenção, realmente, é. Podia até colocar... Olha essa outra... Essa saia de... Ai, gente, essa é linda. Essa eu gostei também. Pra gente colocar junto, poderia colocar a saia jeans, que ela tem um cos mais alto, com essa ciganinha, né? Perfeito. Fica, olha que lindo. Mas essa saia aqui, Angela, olha, ela é um modelo midi, né? Que a gente já falou que é uma tendência muito forte que tá usando. E que não vai sair tão fácil, né? Não, com certeza. Podem apostar que continua. E ela no jeans, bem levezinho, é um jeans mais fininho. Então é bem apropriado agora pro verão. Não é aquele jeans pesado. É linda. Tem todo esse trabalhado, né? E veste super bem. E o jeans tá super... Bom, jeans... Super em alta, né? É, e jeans nunca sai, né? Não, nunca sai. Sempre esteve, mas não agora, né? Como agora... É, agora tá topo. Os jeans, com jeans, é vestido, é calça, né? Então, e essa saia, gente, é uma peça... Maravilhosa. É exclusiva, né? Com certeza você vai usar e vai arrasar. Arrasar, arrasar. Também, com todo tipo de calçado. É verdade, né? Depende de onde você for, né? É o calçado que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. É verdade. Tá ligado. Não tem nada, é verdade. Olha, falando no jeans. Olha que linda essa batinha. Também um tecido super leve no jeans. Parece que desmancharam a costura aqui. De propósito, né? É. Se acontecer com a sua roupa, a gente não se preocupa com a roupa. Não, é. Tudo tá usando agora. Isso que é bom agora da moda, né? É verdade. Então, a gente tá falando da tendência do jeans. Então, tem várias peças aqui que eu vou mostrar que vieram. A gente via mais a parte de baixo. Então, agora mais as blusas. É verdade, né? Era só a calça ou saia. Hoje não. Hoje nós temos tudo. É vestido, as blusas, as batinhas. Essa daqui é linda. É super básica, né? Pode colocar um colarzão aqui por cima. Nossa, linda, maravilhoso. E ela é bem leve. Também, eu separei peças assim. Porque pro verão precisa, né? A gente nem merece. A gente não tá bem quente, né? Bem quente, é isso. Então, é uma peça super gostosa. E a combinação pode ser jeans com jeans. Sim. Que é uma proposta bem legal. Se você que tá antenada, moderna, coloca com uma calça jeans. O escuro aqui. É. Vai ficar lindo, né? Fica perfeito, claro. Tudo fica... Que jeans não tem, né? A jeans é... Sempre atual, né? Vai tá bem vestido em qualquer lugar, em qualquer ocasião, além do dia a dia. Até nesse, né? Nossa. Nossa. Olha, gente, essa calça aqui eu quero pra Angela. Eu quero ver a Angela desfilando com ela. Nossa, moderna, hein? Acha. Será que eu consigo? Eu gosto. Gente, olha que calça linda. As calças de estroid, que são assim, todas rasgadinhas, vieram muito forte. E agora pro verão é ótimo. Porque o jeans todo fechado, né? É meio desconfortável. Agora quando é assim, todo rasgado, ele dá mais estilo e é mais gostoso, né? Porque ela fica mais fresquinha, além disso, é toda rasgada, né? Então, essa calça, ela não fica muito justinha, sabe, Angela? Ela fica um pouquinho mais solta no quadril e ela tem todo esse rasgado. Justamente pra não ficar prendendo muito, porque é meio desconfortável. Então, ela veste super legal. É, é mais verão mesmo, né? Pra... E eu vi uma proposta dela com o Sky Pan e uma blusinha mais justa que ficou ótima pra sair à noite. Nossa, linda, maravilhosa. Né? Essa daqui é da Lança Perfume. Que também está super em alta, né? O Destroyed e a... A Lança, né? A Lança também tem umas coisas muito diferentes, né? A gente trabalha aqui, a gente sabe, a procura é incrível. Todo mundo adora. Mudando bastante a proposta, essa daqui é uma calça jeans no modelo pantalona, que a gente quase não viu, né? Agora, essa calça, ela é bem ampla, até de longe, Angela, parece que até que é uma saia. Sim, é, quando você pegou, eu até achei que fosse uma saia. Uma saia, né? E ela é num jeans bruto, num tom só, né? Ela tem a cintura mais marcada, mais alta. E fica legal pra você colocar com uma blusinha justa, né? Coloca com o bode, né? Nossa, fica maravilhosa. Porque com a parte de baixo mais ampla, é legal fazer uma combinação com o bode, uma blusinha bem justinha. Sim, e fica uma calça mais estilo alfaiataria, né? É isso mesmo. Bem mais chique, assim, no jeans, né? Mais no modelo alfaiataria. Muito lindo. O bolso dela também é fechadinho, justamente, pra essa proposta. E bem diferente, né? É assim, é uma proposta que ainda não se viu e, né, tá? E agora a gente tem uma no jeans alfaiataria de pantalona, né? Então... Gente, tá vendo? O jeans é pra tudo, pra tudo, pra todos e pra toda hora, né? E também separei esse outro modelo de blusa no jeans, que é tudo... Ó, no degradê de tons. Olha só que linda. Né? Ela é linda, ela tem todas essas tirinhas, né? Que faz um trançado nas costas. Super confortável. Mostrando bem essa tendência, que o jeans veio pra ficar e que a gente pode aproveitar de várias maneiras. É cara de verão, é cara de férias, é cara... Realmente, né, assim, tá? Que não pode faltar os shortinhos. Os shorts. Esse daqui é no tom mais bruto, né? O diferencial dele tá mesmo nesse desfiado, né? Perfeito. Esse daqui é um da nossa perfume, veste super bem, né? Então esse aqui, pras férias, não pode ficar sem, né? Não, não. Todo mundo precisa de um shortinho. E isso a gente também usa em todos os lugares, né? É verdade. Todos. Não é só na praia, não é em casa. Na praia, agora, de semana, passear. É, é, pra dançar e passear. Pra trabalhar, eu uso. Você pode, né? Eu uso pra trabalhar, gente. Você pode, né? Você pode, né? E por fim, no jeans, olha que lindo que a gente acabou de receber. Olha que graça. Olha que modelo de vestido jeans. Esse aqui é daquela marca da lança, My Favorite Things. Nossa, é, tem cara de menininha. É, bem menininha, bem jovem. Pra aquela proposta pra você colocar com um tênizinho e sair, né? Nossa, e tá bem vestido. E olha que lindo que é. Ele é trançado nas costas e tem todo esse decote, né? Então é super moderno. Muito. Super gostoso. Um jeans, as lavagens, geralmente no verão, são mais claras, né? Do jeans. Sim. Então vestida tudo nesse tom mais de laver. Perfeito. O Clarinho colocou um jeans, menina. Nossa, tá perfeito. Vocês estão lindas. Super atual. Agora, gente, só um minutinho que eu vou escolher minhas peças, tá bom? E nós voltamos no próximo bloco com o que eu deixar pra vocês verem, tá bom? Só um minutinho que nós já voltamos. E nós voltamos. A love story. The most powerful of all. Beauty. Love. A violent person. A midsummer night's dream. Two immortal stories for love. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D. Mamografia. Mamografia. Doppler colorido. Ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. Ultec. O seu centro de diagnósticos em Arapongas. Voltamos. Não deu tempo de eu pegar tudo que eu queria. E o relógio começou muito boazinho. Eu deixei algumas coisas pra vocês. Deixei um pouquinho. Deixei um pouquinho, um pouquinho, mas bem lindos, que depois eu resolvo, né? Se vai sobrar mesmo. Se vai sobrar mesmo, né? Até vocês virem aqui, eu não sei, né? Até vocês virem buscar, eu não sei, né? Porque, gente, é uma peça mais linda que outra. Não tem, né? É meio difícil. Ainda bem, ainda bem. Fico feliz que você gosta. Não, não tem, né? Sua opinião é importante, né? E assim, eu já separei as que eu vou provar também, né? Se der tudo certo, a gente não precisa nem voltar, né? Acabou. Olha, ó, bem que eu gostaria, né? Bem que eu gostaria, porque as araras estão repletas de coisas muito lindas, né? É verdade, Angela. Então, já... As brincadeiras à parte, né? Esse aqui que você não provou ainda, né? Vai que vai ter esse daqui, né? É, porque ele é lindo. Olha, gente, que coisa mais linda. E quem tem oportunidade de pegar esse tecido? É uma delícia, né, Angela? Maravilhoso. Ele é um crepe com elastano. Então, ele ajuda a modelar no corpo, porque ele cede um pouquinho. É bem gostoso. E aí, esse vestido, ele tem... Ele é um longo com as listras. Aí, tem esse babado na parte da barra. E com essa fenda, né? Que acaba mostrando um pouquinho pra baixo do joelho, né? É perfeito. Muito bonito. Aí, tem esse babado aqui em cima. Com o decote que a gente fala que é a ciganinha, que fica o ombro a ombro, né? Super bonito. Isso aqui é uma alcinha ou não? É a parte. Se quiser colocar... Ah, tá. Na verdade, eu acho que fica melhor sem. Mas tem gente que gosta de ter uma estrutura que fique mais seguro. Você pode usar a alcinha. Mas não tem necessidade. Maravilhoso. Aqui é um cinto que se quiser amarrar na cintura pra fazer um detalhe, também fica bonito. Mas olha que linda que é as costas dele. Toda trançada. Né? Olha a peça linda, gente. Perfeito, gente. É maravilhoso. E muito gostoso. O toque na pele é maravilhoso. Então, veste super bem. Depois vocês vão ver a Angela passeando com ele por aí. Com certeza, só você não entrar. Mas é lindo, Angela. Realmente é um vestido diferente, né? E é tigresse também, né? A gente sabe que a tigresse é rasa, né? Sim, com certeza. Agora, outro lindo aqui é esse aqui que a gente acabou de receber. Olha só. Da lança. Essa estampa é linda em preto e branco com as listras, né? Olha isso. E aqui tem um mix de tecido, né? Que a gente estava vendo, né, Angela? Aqui em cima uma linha, né? No mesmo sentido, né? Isso. Me dando a mesma estampa, né? É. Só que o tecido é completamente diferente. É. Aí embaixo ele fica mais fluido. Olha só que coisa maravilhosa. Tem também aquela fenda ali no meio, né? Caimento perfeito. Isso agora também no começo do ano, agora fevereiro, janeiro, a gente tem as formaturas, né? Sim. Sempre tem. Sempre tem festas, né? E aí a gente já pode aproveitar também. Não precisa ser, né? A gente pensa, agora tem essas festas de formatura, é uma ótima opção, né? As roupas assim, eu gosto muito. Quando tem uma ocasião, usa na ocasião e depois dá pra usar. Depois dá pra usar. Mais vezes. Não precisa ser só pra essas festas, né? Ou só uma ocasião muito formal. Muito formal, é legal. Porque assim, ele não tem bordado nenhum. Então não tem nada que restringe você usar em uma outra ocasião, pra sair com as amigas, né? Não tem isso. E o tecido dele é muito nobre e dá pra usar numa ocasião mais formal. Muito lindo. É um modelo bem bonito, ele também amarra nas costas, né? Olha, isso aqui deve vestir perfeito. Aí depois a gente vê. Não é, Ângela? Sim, né? Se a prova a gente vai ver com o filho. Porque acabou de chegar, a gente nem viu no corpo. É, então... Mas vai vestir bem. Com certeza. Com certeza. Esse daqui, Ângela, é o modelo midi, né? Que muitas mulheres procuram e gostam, né? Porque ele fica... Que graça! Um modelo mais elegante. Tem também esse mix de estampas, né? Que tem o floral ali embaixo. Daí tem aqui o colorido do preto, branco e o azul, né? E a barra da floral. Olha só, que lindo! Esse bordado lindo, né? Aqui na gola, né? Que fica bem bonita. Não precisa nem de colar, que o colar já tá aqui, né? O acessório. Exatamente. É verdade. E o decote lindo nas costas. Gente! Que fica vazado aqui, né? Muito bonito. Perfeito, perfeito. O tecido dele também é mais encorpado, você percebeu? E tem elastano. Tem elastano também. Então fica confortável, mas ele não deixa, assim, aparecer. Quando o tecido é muito fininho, a gente fica meio incomodado. Marca mais o corpo. Assim não, ele vai modelar, né? E fica mais confortável por causa do elastano. É maravilhoso, gente. É muito bonito. Agora, o nosso verão. E cabe em festa, cabe a mesma coisa, né? A mesma coisa que o outro. Pode usar numa festa, numa formatura, um jantar. Enquanto numa ocasião menos formal também. Ainda mais a gente que peru, a gente usa até de manhã pra tomar café da manhã. Ah, claro! Já levanta toda linda, arrasando. Linda, linda, linda. Olha essa opção da Lança Perfume, que ele é todo em crepe, né? E ele vem com essa estampa floral, né? Pra quebrar um pouco do branco, né? Delicadinho. Deixou super delicado. Outro detalhe importante são as manguinhas. Eu gosto bastante. Mas muita gente, Angela, procura vestido com manga, porque eu não gosto, que apareça, né? Olha só, gente, que graça! Então, é tipo um tubinho, né? Um basiquinho. Só que ele tem essa estampa que deixou muito mais delicado e mais suave. Super diferente. Assim, pra mocinha, pra senhora, pra jovem senhora. Muito lindo. Depende do acessório que foi colocado, tamanho do salto que vai usar. Nossa, eu achei uma graça. Você vai usar em várias ocasiões. Então, é um vestido mais casual. E bem diferente também. Também, né? Essa estampa aqui. E é legal lembrar também que as estampas da Lança são estampas exclusivas. Então, não encontra tecido por aí que alguém possa fazer um bicho de cor. São estampas da Lança Perfume. Que fazem, né? Só pra Lança, né? Pra eles mesmos. Então, essa é a nossa dica linda agora. O diferencial. Nossa, mas é um mais bonito que o outro mesmo, gente. Vocês estão vendo? É difícil, né? Difícil escolher. É difícil. Queria eu levar todos. A gente resolve. E aqui é um macaquinho. A gente sabe que os macaquinhos estão super em alta, né? Macacão, macaquinho tem vindo bastante. Esse aqui é todo nessa estampa, né? Inteiro, uma estampa só. Que braço. Ele é lindo. Depois ele só ajusta um pouquinho na cintura. Pra ficar blusadinho, né? Isso. Pra ficar uma blusa, como se fosse uma blusa e uns shortinhos. Mais curtinho. E ele tem um decote mais fechadinho também. Então, o macaquinho, ele é curtinho, mas ele... E o tecido é seda? É. E aí, ele não amarrota tanto, né? Nossa. É uma peça boa pra viajar, né? É bem leve, né? E bem bonito. Olha que lindo que ele é. Muito bonito. A gente fala que é básico, mas daí a gente vê assim, né? Que tem um decote, né? Aqui nada é básico. Tudo é peru. Não sei porquê. Eu também não sei. Desconheço o motivo, sabe? Quem será que escolhe? Então, essa é a nossa dica do macaquinho pro verão, pra esse calor. Coloca com um saltão e arrasa na balada. Coloca com uma rasteirinha e sai pra passear no shopping. Não é verdade? É. Hoje também, né? Nós temos as opções mil, né? De usar. Com a mesma roupa, né? Com tênis, com rasteirinha, com salto. Isso é muito legal, né? Isso é ótimo. A gente aproveita... Antes da gente comprar... Essa roupa é pra missa. Essa roupa é pra festa. Essa é pra trabalhar. Não, hoje a gente vem, trabalha, sai à noite, vai pro barzinho. É verdade. Até pro casamento. É. Nem tudo. Mais ou menos. É, assim dá, né? Perfeito. Assim, né? Olha que lichinho. Olha que lichinho. Maravilhoso. Super diferente. Moderno. Né? A tendência do xadrez é muito forte agora no verão. Lindo, maravilhoso. Pode apostar aqui depois que depois vai continuar, né? E ele é um tomaraquicaia. Aqui é só a alcinha pra pendurar, mas ele é um tomaraquicaia. Que grossa, gente. Ele é mais solto, né? No corpo. E o detalhe, diferente mesmo, tá nessas mangas. Sim. Olha que linda. Fantástico. Tem as cores, né? O colorido que fica no... Do ombro, assim, né? Pra baixo, no braço. Lindo, 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 lindo. E aqui dentro, né? Moderno, jovem. Tem uma estrutura, assim, bem resistente. Que fica só na parte do peito e do seio. Pra segurar, pra dar, né? Sim, pra não ter perigo. É. Então ele fica bem firme. Ele tem até um zíper duplo. Ah, tá. Esse aqui é o zíper interno. Pra fechar bastante, assim, nas costas, no busto. Pra segurar. Fica tipo uma cinta. Isso. Fica bem... Mas é só um top, né? Na parte de cima. Sim. Ela tem o zíper invisível aqui. Mas esse zíper aqui na parte interna é pra segurar, pra dar essa sustentação, né? Pra ficar bem segura. É, pra pessoa ficar tranquila, né? Ficar mais à vontade. Porque é horrível usar um vestido de tomaraquecaia. É. Pra você ficar assim. O tempo inteiro puxando, porque vai descendo. E desse jeito, ele não desce. Gente, ele é muito lindo. Lindo, né? Muito. Bem diferente o xadrez, né? E chama atenção, né? Nesse degradê aqui de cores, com o rosa, o amarelo. Nossa, esse aqui pra uma balada. Lindo, né? Nossa, é maravilhoso. E por fim, Angela, eu separei um mais noite, mais festa. Mais glamouroso. É, é puro glamour. Lindo, né? Maravilhoso. Então, essa é da linha Red Carpet, da Lança Perfume, que é a linha realmente de festa. Tem essa linha mais de festa. Eu não sabia que eles tinham a linha de festa. Vou te mostrar aqui. Olha que lindo. Ela vem com uma etiquetinha, identificando que é a linha de festa da Lança. Tem todo esse decote lindo aqui nas costas. A Lança adora, né? Decote. Adora. E a gente também, então a gente pega, né? Então, fica com esse decote lindo. Maravilhoso. É um comprimento midi, né? Ele fica mais abaixo no joelho, mas ele é mais justinho. Então, ele fica bem sensual. E deve vestir maravilhosamente bem. Não marca nada, porque ele é tecido duplo, né? Tem fogo, meia manga, que fica elegantérrimo. E aqui também o acessório é só um detalhe, porque ele tem todo esse bordado. É, aqui não vai, é só o brinco e pronto, né? Nem precisa de muita coisa, porque ele já tem tudo. Maravilhoso, gente! Ele fica bem justinho, fobio, com esse decote. Até aparece um pouquinho da lateral da cintura, porque você viu que ele afunica assim um pouquinho? Assim. Né? E mostra um pouquinho da lateral, né? Um pouquinho da lateral da cintura. Então, essa é a nossa dica aqui, para quem tiver uma festa, uma formatura. Esse vestido aqui é batônico, né? Olha, eu gostaria de desfilar todos eles para vocês. Quem sabe no próximo, né? Quem sabe no próximo, né? No próximo bloco. Ficando de modelo. Tá bom. Aguardamos um pouquinho, que nós voltamos já já com mais novidades. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A Lança está A Lança está bem Investindo bastante Assim no design Das roupas Está muito bonita mesmo A coleção E é coisa que Nossa A gente usa muito Precisa muito Essa daqui é da Mai Que é aquela outra marca da Lança Ela é bem legal Porque ela tem a estampa Tem a listra Mais moderninha Bem legal Tem a flor A caveira É um estilo moderno Eu não tinha visto a caveira Aqui embaixo Eu tinha visto só a flor A flor está na cabeça da caveira Tem a flor também É uma Carmen Miranda Aqui de caveira E aqui tem o detalhe do tule Com a transparência Então deixa realmente diferente Daquela camisetinha comum Ela é um modelo de camisetinha Mas com esse detalhe aqui do tule Deixa ela diferente Muito bonita também E hoje as mulheres estão mais exigentes Não é assim o básico Não dá para qualquer coisa Não, a gente quer se enfeitar Quer ficar Se sentir mais bonita Não tem como Tem jeito, você viu A gente pode colocar com uma camiseta Que é super confortável E ficar linda Com certeza Precisa ficar relaxada Aqui se encontra As mais lindas Vem aqui Aqui está bonito Com certeza Não dá para negar Uma é mais bonita que a outra Com certeza Esse é um outro modelo Olha que grossa E com aquela tendência do jeans Que a gente já mostrou bastante peças Olha que legal A parte de cima dela É toda em jeans Ela tem uma manguinha Um tecido super leve Muito fresquinho Agora para o verão E com essa estampa floral Da coleção da Lança Então fica super confortável Coloca com uma peça sequinha embaixo Ou com shorts Ou com uma calça skinny Fica muito bonito Bem estiloso Bem Mas é legal esse mix De misturar o jeans aqui Com a estampa Com o tecido Muito estilo E é muito leve Então é uma peça bem bonita mesmo Mais romântica Por causa do floral Mas ela está linda Mas assim Com cara de verão Com cara de praia Com cara de férias Com cara de vida Verdade Assim que eu achei uma graça Essa Olha Olha Essa daqui Que poder Nossa Que coisa linda É uma malha É como se fosse uma regata mesmo Uma t-shirt Só que ela é toda estilizada Gente Esse aplique de pedras Com o tule Né Muito bonito A barra Olha que graça Não fala que isso daqui é uma camiseta Não 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 parece uma camiseta É uma peça bem diferente E aqui O detalhe Do drapeado nas costas Né Deixando ele mais diferente Com certeza isso aqui é uma Uma blusa Para uma balada É verdade Não tem nada de Pode usar para a balada Que está linda É verdade Não tem nada de básica Não Nada 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 Está lindíssima Mas é uma t-shirt mesmo Toda estilizada Com a pedraria E com a renda Que fica muito bonita Nossa Uma combinação perfeita Agora Olha essa daqui Que a gente acabou de receber Que legal Olha Essa toda vazada Essa para as meninas modernas Que gostam de uma peça diferenciada Estonada Tem todo esse Degradé As cores Todas Como se fosse manchada Olha as costas Olha só Toda vazada Também para usar com os tops Por baixo Aparecendo Aqueles sutiãs de renda É Essa é realmente Para quem Tem uma peça Personalidade E daí coloca com uma peça justinha E ela largona Mais soltona Vai ficar bem moderna Muito moderna Então você vê que é modelos bem diferentes Propostas bem diferentes Para todos os gostos É Verdade Dá para atingir todo mundo Sim Com certeza Sim com certeza Não deixa Não vai deixar dever Para ninguém Não A gente vai dar um jeito Vai achar o seu Olha Essa daqui também É da Mai Tem uma estampa aqui Diferente Mostrando Como se fosse uma carta de baralho Está vendo No rei Mas as caveiras estão presentes É a caveira aqui É do moderno Então a Malha é bem gostosa também Bem confortável E o diferencial mesmo Também está nas costas Tem esse Eu acho que na hora que pôr Ele fica justinho E esse decote de cola boba Drapiada Olha gente Que charme Que charme Linda né Muito bonita Realmente Nada básico A Mai é assim É um estilo assim Bem moderninho Bem jovem Bem jovem Para a meninada Essa geração Z Que eles falam Que é essa nova geração Que pede essas peças Assim bem estilosas Não E assim Nossa São confortáveis Bonitas Diferente E tem cara de jovem mesmo Bem para esse público Nossa Olha na mesma lavagem Que aquela outra Só que essa daqui É mais fechadinha Que a gente viu Toda estonada Nossa Estão super diferentes Tem uma Uma aplique aqui Da estampa É Mais discreto Mas é o tecido dela Que é realmente Diferente Bastante diferente Super macio Mas é bem leve E gostoso de usar Super Super E moderna Então muito modernas Muito lindas E aí para fazer a combinação O que a gente tem Assim que também busca muito Como você falou Peças casuais Que usam durante o ano inteiro Os jeans Ah Que não pode faltar né E os jeans da lança Esse não pode As clientes adoram Todo mundo gosta Porque veste muito bem E são diferentes Eu tenho Realmente veste bem Veste bem né Veste Angela E agora no verão Como eu já disse A tendência é a lavagem Mais para o de laver Mais clara né Sim Então essa aqui é a nova Que a gente recebeu agora Olha que braço É o modelo skinny Que é bem justinha na perna Essa barra desfeita Igual a blusa que você falou né Já vem desfeita Desfizeram a barra Com aquela blusa Vai ficar um charme Já usa junto É verdade Dá para usar Mas um conjunto lindo Linda né Então jeans todo clarinho Muito O bolso um pouquinho menor Esse modelo é legal Que ele aumenta o bumbum Né Quando o bolso é menorzinho É legal né Tem gente que gosta A lança veste muito bem Veste muito bem E tem elastano Que também deixa mais confortável Confortável né E para quem gosta do modelo Com a barra um pouquinho Mais aberta Eu separei esse jeans aqui Também na estonagem Mais clara De laver A barra ela abre um pouco E é legal mostrar esse detalhe Eu já quei mais curtinha Na frente E compridinha atrás Toda desfiada Tá vendo Olha que bacana Fica bem bonito Para você usar com saltinho Então ele fica mais curtinho Na frente e atrás E desfiado E agora Olha que lindo Esse daqui Que eles fizeram Tiraram É Tiraram o bolso Geralmente Tiraram o bolso Então fica lindo Marca bem O bumbum Fica bem Bem chamativo Bem bonita Então é uma calça Linda Que para você colocar Com qualquer uma Dessas t-shirts Que a gente separou aqui Vai ficar super linda Super moderna Gente Que bom que tem gente Que pensa pela gente Né Já escolhe tudo Para a gente É só vir aqui pegar Provar E levar Cada peça Linda Maravilhosas As combinações Já estão Prontas É só Vim aqui Provar Escolher Que estão aqui Mostrar para todo mundo Né A gente recebe Aqui Tem sim Porque é muito As nossas amigas Merecem Né Merecem ver Se assenhar E venham aqui Conhecer Serão muito bem Atendidas Muito bem recebidas E vale a pena E vale a pena Porque são muito lindas As peças Tem para todos os gostos Com certeza Esperando vocês aqui Para escolher de pertinho Conferir cada peça Experimentar Que a gente ajuda também A fazer essa escolha Os looks Porque aqui tem Para todos os gostos Para todas as idades Vale a pena Vocês virem Conferir Até o próximo programa Fabiana Até a próxima Gente Muito obrigado Pela audiência Obrigado por estarem Conosco Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Nada de la luz No I've tried so hard